Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Nando do Acordeon. E esta aula é uma aula especial, o tutorial completo da música Chama-Mé de Varanda. Eu vou ensinar o passo a passo e também a bacharia. Inclusive, eu quero fazer especialmente isso atendendo a pedido de um inscrito que comentou no meu vídeo tocando esta música. Eu vou colocar aqui na tela o print do comentário deste inscrito no meu canal, veja aí. Então, esta música vai ser dedicada, este ensino vai ser dedicado a este inscrito e a todos os sanfoneiros amantes da música sertaneja, da música sumaturocense. Então, vamos à obra, vamos aprender a música Chama-Mé de Varanda, tutorial completo. Vamos ao que interessa, então, neste momento. A música é tocada em Dó sustenido maior. O ritmo do Chama-Mé eu faço desta forma. Então, são estas notas que vão ser tocadas na música Chama-Mé de Varanda. Então, eu começo aqui pegando o Fá, uma cromática. Aqui eu faço uma cromática. Eu sempre dou uma briscada na nota. Eu pego o Fá natural, né? Agora eu pego o Fá sustenido. Isso quando eu estiver em Sol sustenido. Ok? Vamos lá. Ó, eu faço assim, ó. Eu dou uma briscada. Eu faço tipo uma briscada aqui, ó. Ó. Lá e, aliás, Sol e Sol sustenido. Ó. Claro que eu não vou fazer... Você não vai fazer estacato. Você vai fazer ligado, ó. Vamos lá. Ó, começando. Aqui eu vou usar uma cesta dupla, né? Vamos de novo, ó. Bem devagar. Sol sustenido com sétima. Aí, quando chega aqui na sexta dupla de Dó sustenido, pegando o Fá aqui e o Dó sustenido aqui, você cai em Dó sustenido, né? Ó. Opa. Subiu pra Sol, já pega do Fá sustenido. É a cromática, ó. Né? De novo, ó. É fácil. Não tem segredo, tá? Não tem segredo nenhum. Depois, a outra parte, essa aqui, ó. Você vai tocar mais de uma oitava acima, ó. Você vai pegar aqui, ó. Você vai fazer esta frase, ó. Entendeu, ó? Eu tô ensinando de uma maneira simples, né? Eu já faço assim, ó. Quer ver, ó. Eu faço desse jeito. Eu já uso a baixaria. Eu faço o muedo, né? Mas, só consegue que você está em fase de aprendizado, que você faça simples, né? Ó. Você vai pegar o Sol sustenido, depois o Lá sustenido com Dó. Você vai ver aqui o desenho das teclas, aqui, ó. Agora. No final, você faz. Depois. 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 Então, as notas aqui, por enquanto, é Dó sustenido e Sol sustenido. Dó sustenido e Sol sustenido. Né? Ó. Dó sustenido. Sol sustenido. Dó sustenido. Agora, Sol sustenido. Ok? Você vai fazer assim. Vou fazer mais uma vez, bem devagar, ó. Mais uma vez. Ok? Você vai fazer duas vezes esta frase. Logo em seguida, aí vem a parte mais complicada, que é a baixaria. Então, né? Vou usar esse baixo aqui, que eu gosto muito de usar. Muito sanfoneiro sertanejo ama usar isso aqui, né? Esse som bem agudo, que eu acho bem igual. Aí vem essa parte, né? Aí vem essa parte, né? Depois eu faço, né? Eu faço a parte mais complicada aqui, mas eu vou passar simples, tá? Então vem essa parte aqui, a parte mais chata é a parte que usa a baixaria. Você vai fazer um dueto aqui na baixaria. Essa é a parte que põe mais dúvida e dificuldade e barreira em alguns sanfoneiros. Mas vamos lá, então. Eu vou usar aqui um registro fino aqui, né? Pra você ver, ó. Eu faço essa cromática aqui, ó. E aqui eu faço, ó. Ó. Ok? Aqui eu faço, ó. Cromática. Fá. Sol. Não. Fá. 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 Depois Sol natural. Depois Sol estelido. É como se fosse, né? Só que aqui você vai fazendo baixo. Ó. Ó. E aqui você vai usar Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi natural. E depois Fá natural, ó. 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 Claro que você vai treinar e vai fazer rápido, ó. Agora aqui, ó. A próxima frase é essa. Pega primeiro essa frase. Depois a próxima frase, ó. Aí seria. Seria. Ó. Mais uma vez, ó. Você vai fazendo baixo assim. Fá natural. Sol sustenido. E Dó sustenido. Depois Dó natural. Depois Dó sustenido. Né? Depois Sol. De novo. Vamos outra vez aqui, ó. Vou fazer bem devagar. É um pouco complicado essa frase aqui. Ó. 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 Depois de novo, ó. Fá. Sol. Dó sustenido. E depois Dó natural, ó. Depois Dó sustenido de novo no baixo. Segue aqui os botões que eu estou usando aqui, ó. Ó. E aqui no teclado você vai usar essas notas, ó. Né? Ó. Dó, Fá, Lá sustenido. Sol sustenido Lá. Dó, Fá, Lá sustenido. Sol sustenido Lá. Né? Vamos ver quantas vezes você vai repetir. Um. Dois. Três. Você vai repetir três vezes, né? Um. Dois. Três. Agora você vai fazer a mesma coisa, ó. Outra parte, ó. De novo aqui. Pera aí, ó. Você vai usar o Ré sustenido aqui no baixo, ó. 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 Ré, 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 Ré. Dó. Dó natural. Depois síndex, Lá sustenido. Né? Essas são as notas que você vai usar, ó. 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 Agora você vai usar o Dó sustenido aqui. Mais uma vez. Bem devagar, ó. Ó. Agora, de novo. Parou aqui, né? No Dó e no Sol sustenido. Agora você pega o Dó com o Ré sustenido, ó. Ó. Próxima frase. Na mesma nota, ó. Você vai fazer a cromática aqui agora, aqui no baixo. Ó. E aqui você vai usar as notas, ó. Ó. Sol, Lá sustenido. Si. Natural. E Dó. Ó. Ó. Beleza? Ó. 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 Ré, 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 Ré. E aqui você vai usar. Dó, Dó, Si. Dó, Si, Dó. Si bemol, tá? Preste bem atenção, ó. Mais uma vez. Agora, você vai fazer. Ó. Aí vai ficar. Fá, Fá, Ré. Ré, Fá, Fá, Ré. Dó, Ré. Ré, Ré, Dó. Dó, Dó. Quando eu repito a nota, é porque uma é sustenida e outra é natural, tá? Então vai ficar, ó. Então vai ficar, ó. Aqui você vai usar o Si bemol, né? Você vai fazer essa frase, ó. Ó. Entendeu? Terminando o Fá, ó. Pegando o Dó, Si, Dó, Fá. Ó. Agora vem uma parte também bem complicada aqui também. Vou fazer bem devagar, tá? Muito devagar. Ó. 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 Sol. Si bemol. Dó sustenido. Aliás, Dó natural. Depois Dó sustenido. E aqui você vai fazer. Fá, Fá. Sol, Lá. Ó. Ó. Entendeu? Preste bem atenção, ó. Aliás, é aqui, né? Perdão. Eu sugiro que você vai pausando o vídeo, tá? Vai pausando o vídeo e vai pegando passo a passo, tá? Ó. Ó. Mais uma vez, então. Vamos lá? Ó. Ó. Pega aqui em cima agora, ó. E aqui eu pego o Fá. Então vai ficar. Ó. Fá. Ré sustenido. Dó. Aí vai ficar Sol, Fá, Lá. Lembrando que é uma dupla sertaneja cantando, né? Ó. Ó. Segue e preste atenção. Não vou dizer nota por nota. Mas preste atenção nos botões e nas teclas que eu aperto, ó. 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 Perdão. A gente sabe que tocar música rápido é uma coisa. E passar o passo a passo é mais fácil a gente errar do que, né? Então eu tô passando aqui bem devagar, né? Vamos de novo, ó. Ó. Né? Até aqui, né? Mais uma vez, ó. Ó. Vamos para a última parte, então, agora, que é a mais difícil, que é assim, ó. Ó. Essa aqui é a parte mais difícil. Eu vou ter um pouco de dificuldade de passar aqui, porque eu não sei fazer devagar. Eu vou tentar passar devagar. Eu só sei fazer rápido, né? Porque os dedos já vão automático. Mas as notas são essa aqui, que você vai usar, ó. Dó. Dó. Lá sustenido. Dó sustenido. Dó. Ré sustenido. Dó. Depois fá. Ré sustenido. Depois fá. Fá. Depois sol com fá sustenido. Depois si bemol com sol. Depois dó. E lá sustenido. E depois dó. Um dó. E depois ré. Dó. Si lá. Ó. Ré. Dó. Dó. Ré. Dó. Dó no caso, né? Dó natural. Depois lá sustenido. E depois dó com dó. Né? Perdão. Né? Então é assim, ó. Né? Vamos lá. A última parte aqui, bem detalhada, ó. Vamos lá, ó. 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 Presta atenção nas notas que eu faço junto com o teclado, tá? Presta bem atenção, ó. Olha só. Ó. Sol. Fá. Lá. Sol. Ó. Ó. Agora. Ré sustenido com... Com dó aqui. Agora é dó sustenido com lá sustenido. E depois dó sustenido. Com fá. Depois ré sustenido. Com dó. Agora eu pego o fá sustenido com ré sustenido aqui, ó. E depois eu pego o dó sustenido com o dedo do meio, ó. E o fá com o teclado. Né? Até aqui. Vamos fazer bem devagar, ó. Pagamos aqui, né? Continuamos agora. Agora eu pego o sol sustenido com o fá no baixo, ó. Agora eu pego o lá sustenido com o fá sustenido no baixo com o dedo do miguinho. Pego o sol sustenido com o fá no baixo aqui, ó. Agora eu pego o dó com o sol sustenido, ó. E depois eu pego o lá sustenido com o fá sustenido. Agora eu pego o dó sustenido com... Com o si bemol aqui no baixo, ó. Depois eu pego o dó natural no teclado com o sol sustenido no baixo, ó. Agora vem a última frase, ó. Ó. Dó, si bemol, sol, fá. Depois si bemol, sol. E aqui? Você vai fazer junto, ó. Ó. Então vai ficar, ó. Agora pra encerrar, eu faço essa cromática aqui, ó. Aqui o baixo vai conversar com o teclado, né? Aqui o baixo pergunta e o teclado dá a resposta, ó. Você vai fazer essa cromática aqui, ó. Fá. Fá sustenido. Sol natural. E sol sustenido, né? Ó. Aí você vai usar essas notas aqui, ó. Você vai fazer aqui uma oitava de fá sustenido pegando uma terça junto, ó. Você vai fazer uma terça com sexta aqui, ó. Fá sustenido. Ré e fá, ó. Depois. Você vai fazer a mesma coisa no baixo, ó. Né? Ó. Aí você vai pegar o fá, o dó sustenido e o fá uma oitava acima. Ó. É uma terça com sexta aqui. Ó. E aqui você vai pegar o dó sustenido, o dó e o lá sustenido. Dó sustenido, dó e o lá sustenido, né? É uma terça com sexta também. Você vai pegar uma nota oitavada. E você vai acrescentar uma terça. É isso que você vai fazer em todas elas, ó. 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 Aí eu faço isso aqui, né? Eu vou achar um jeito mais fácil aqui, né? Não, vai ficar dobrado. Mas vamos ver aqui um jeito fácil aqui, ó. Né? Mas eu vou... Ó. Vou ensinar aqui um jeito mais fácil. Vamos fazer o baixo simples, ó. Ó. É um contra aqui, né? É tipo uma conversa contra, ó. Ó. É uma coisa assim, ó. 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 Essa passagem aqui, ela é rápida, ó. Você vai fazer rápido. Ó. Ó. Então você vai fazer assim, ó. Você vai fazer em sexta dupla, ó. Sexta dupla de Sol. Sexta dupla de Fá sustenido. Sustenido, tá? Tudo sustenido. Sexta dupla de Sol sustenido. Sexta dupla de Fá sustenido. Sexta dupla de... Dó sustenido. Sexta dupla de... Né? Ré com Fá sustenido. Sexta dupla de Dó. Ó. Então aqui você vai fazer junto com o baixo, ó. Primeiro toca o baixo, ó. Ó. E mais tarde, se você quiser fazer desta forma, que eu uso o dueto, né? Ó. Mas sugiro que você faça mais simples, ó. Então vai ficar assim, tá? Então, a aula de hoje é essa. E você vai começar a música novamente, ok? Aí você vai começar. Você vai repetir ela duas vezes, né? Então isso aqui é o tutorial da música Chama Médio Varanda. Que é o atendendo a pedido de um inscrito. E pra todos os amantes da sanfona. Né? Do Brasil e do mundo. É isso mesmo, né? Então sugiro que você treine com muita atenção. Com muita dedicação. Tá? Eu tentei passar da melhor maneira possível. É uma música complicada. É uma música difícil. Mas se você for pausando o vídeo e fazendo da forma mais devagar, com paciência e com precisão. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E dentro do tempo certo. Ok? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.